Já decidi, o vôlei é o esporte da minha vida. Desde já, conto com grandes incentivadores, como Robson Caetano. Exata, tem muito dinheiro que abençoe seus pais e se ajude, que é o mais importante. E tudo isso, além do esporte, é aquela coisa da satisfação da sua vida. Se você estiver fazendo esporte com satisfação, você vai estar dando muito resultado. Sucesso e boas suas. Beijo e bom. Adriana Beá Nébora, o esporte foi tudo na minha vida. Isso é uma força, você continua treinando muito, com muita disciplina, com muita força de vontade. Eu tenho certeza que você vai ser muito feliz para conseguir conquistar os seus objetivos. Beijo. Virna Oi Nébora, o seu pai falou que você joga com ele. Eu fiquei super desejada, quero desejar um monte de sucesso, estetivo, é uma carreira maravilhosa, é um sonho maravilhoso quando a gente consegue realizar. Mas não me esqueça de uma coisa, de estudar, hein? Beijo do meu tamanho. Bem grandão, valeu. Ina Albert Oi Nébora, aqui é o Nébora, tudo bem? Desejo muito sucesso, se dedique bastante, treine bastante, forra atrás e faça muito sucesso com a sua casa, ok? Valeu. Tchau. 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 Tchau.